Fala galera, eu vou mostrar pra você como você pode recortar qualquer elemento da sua foto aqui nesse vídeo de hoje E sem enrolação nenhuma, eu já vou direto te mostrar o passo a passo que você deve fazer E vou te dar alguns exemplos também de o tipo de corte que você pode fazer O que você pode fazer, como você pode fazer, qual a inteligência artificial que você deve usar Como clicar, onde clicar, enfim Vou te mostrar todo o passo a passo que você precisa saber pra virar um mestre da edição De recortar pessoas da foto, recortar elementos que você não quer Enfim, você vai ver tudo aqui agora Então bora lá, primeiro você vai acessar esse site aqui que se chama FOTOR Essa é a inteligência artificial que vai fazer essa função, tá? Bom, primeiro você vai acessar ela, né? O FOTOR.com Depois você vai vir aqui, procurar essa opção aqui, ó Função de IA, tá? Beleza? Agora você vai procurar essa opção aqui, ó Você vai descer aí, tá? Sua tela Recorte de imagem Essa opção aqui que a gente vai aprender no vídeo hoje Que é REMOVER OBJETOS, tá? É... Você clica nele E ele dá até um tutorialzinho aqui, né? Que você seleciona o que você não quer pra ele remover Mas eu vou te mostrar o passo a passo E o que você deve configurar pra ter um melhor resultado também, tá? Bom, primeira coisa agora é você vir aqui e fazer o upload da sua foto no seu computador Tá? Você clica aqui Onde tá mostrando pra arrastar aqui o... A imagem, né? Ou você arrasta ou você clica e seleciona no seu computador Igual eu tô fazendo aqui Bom, eu selecionei essa foto minha aqui pra mostrar como exemplo aqui, tá? Bom, beleza Ó, tem várias coisas que a gente pode mexer aqui nessa foto Primeiro Né? Esses... Esses dois elementos aqui Que tá bem na frente da foto E não fica legal, né? A gente pode remover isso aí Então, ó Primeira coisa que você deve fazer É se atentar aqui ao tamanho da... Da... da borracha, né? Que é o nome da ferramenta aqui, ó Tá vendo que de acordo com o que você abaixa e diminui É... vai aumentando e diminuindo o tamanho aí Da... do seu pincel, né? Da sua seleção Então é bom você sempre ajustar ela primeiro De acordo com o tamanho do elemento que você quer remover Tá? Por exemplo, ó Se eu quero remover esse objeto aqui Né? Então o tamanho agora já tá bom Né? Por exemplo, se aumentar muito, ó Vai pegar uma área muito grande que eu não quero mexer Né? Por exemplo, se eu fizer desse jeito aqui Ele provavelmente vai ficar distorcido Porque vai pegar o chão Né? E eu não quero mexer no chão Só quero remover esse elemento Então quanto mais... É... Específico você for, né? Quanto mais preciso você for na seleção Melhor vai ser o resultado, tá? Então eu vou clicar aqui E aí você... Depois que selecionar o tamanho Você já marca a opção que você quer remover Tá? Então você pode marcar até mais De uma coisa ao mesmo tempo Por exemplo Aqui eu quero remover esses dois Então eu não preciso selecionar ele Remover, selecionar outro Não, eu já posso selecionar tudo que eu quero remover Então eu quero remover os dois aqui Pronto Agora eu venho aqui em remover Agora sim, ó Você vai esperar aí alguns segundos Olha só como que é rápido E pronto Olha só É muito rápido Essa é a melhor IA pra você fazer isso, tá? E o melhor é gratuita O plano pago é só se você quiser remover Essa marca d'água aqui Mas... Opa, peraí Mas... É... Você pode Recortar quando for postar Caso você queira pagar, né? Que eu recomendo Você pode adquirir o plano aqui Tá bom? É... Beleza Agora, por exemplo Eu quero remover a logo da Gap aqui Vou diminuir um pouco o pincel E aí eu marca aqui A marca, né? E vem aqui É... Opa E vem remover Você espera um pouquinho E pronto Olha só Genial, né? É muito rápido Agora eu quero fazer um teste aqui Mais... É... Difícil, digamos assim Eu quero remover uma pessoa Mas por que é mais difícil que eu tô falando aqui? Porque, por exemplo, uma pessoa aqui Ela tá em volta de vários elementos Então eu quero testar aqui junto com você Se o resultado também vai ser bom Pra uma imagem muito complexa Por exemplo, essa mulher aqui, ó E esse homem também Vamos ver O que que ele vai fazer Tá bom? É até bom Que a gente faz vários testes Pra você entender melhor O que funciona e o que não funciona, tá? Vamos lá Olha só O resultado foi melhor Do que eu esperava, tá? O que que você pode fazer? Você pode, por exemplo Aqui, ó O chão ficou muito bem feito Né? O único problema aqui Foi que apareceu Um pedaço do pé aqui E aqui ficou um pouco borrado Mas o que que você pode fazer? Você pode marcar novamente A parte que você não gostou Remove novamente Foi até bom a gente fazer esse teste Pra você ver O que você deve fazer Quando isso acontecer E aí pronto Olha só essa qualidade E você pode É Por exemplo Depois você pode Fazer um Borrar o fundo, né? Caso alguma coisa Fique um pouco extorcido Mas enfim Olha já a diferença Da foto original Com essa daqui Vou fazer um teste agora Com outra foto Tá bom? É Ah, lembrando Quando você finalizar a sua foto Você vem aqui em download E aí pronto É Você já vai baixar ela aí Pro seu computador Beleza? É Então vamos lá Vou fazer aqui com outra foto agora Ó Você pode vir aqui, ó Apagar tudo E aí você faz o upload Uma outra foto Vou pôr Essa daqui, ó Olha só Um outro exemplo aqui Eu quero remover a sombra Da pessoa que tirou a foto minha Pegou a sombra Dela toda aqui E aí eu vou Vim, né? Aqui, ó Em borracha mágica E aí eu venho E seleciono a sombra E remover Vamos ver se vai ficar bom Pronto, ótimo E aí se você quiser remover Eu quero remover essa pessoa aqui Vamos ver também Pessoa que tá muito longe agora, né? Creio que o resultado vai ficar bom Porque não tem muita coisa em volta O que você tem que entender Pra ter um melhor resultado é Se o elemento que você quer remover Tá Ó Ficou perfeito, ó Se o elemento que você quer remover É Ele estiver Próximo de muitas coisas diferentes Ó, por exemplo É Essa pessoa aqui, ó O que que tá em volta dela? Tem grade Tem Essa placa amarela aqui Tem uma árvore Tem a grama São muitos elementos Então isso É mais difícil de eliminar Do que essa pessoa aqui Por exemplo Que só tá perto de uma grama De uma sombra Entendeu? Então O mesmo vale pra aquela outra foto Lá que a gente fez Aquele elemento do ferro Que tava na frente Foi muito mais fácil Porque o que tava em volta dele É só o chão E as pessoas que eu removi depois Né O resultado não ficou Tão perfeito Quanto o outro Porque Tinham muitos elementos em volta Tinham várias outras pessoas Tinha a rua Tinha o chão Tinha muitos elementos Então é isso que você tem que entender Entenda como funciona a inteligência artificial Pra você ter o melhor resultado possível Tá? Então essa inteligência artificial Como ela funciona? Ela puxa elementos próximos Pra poder replicar ao fundo Na parte que você quer remover Né? Então por exemplo aqui Né? A gente quis remover a sombra O que que a IA fez? Ela puxou elementos próximos Que é a grama E replicou Né? Ela duplicou E ainda suavizou Pra poder Ter um resultado Bom Do jeito que teve Tá? Então É muito simples Pra você utilizar essa IA Tá? Se você gostou desse vídeo Se ele te ajudou Você já pode aí Se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda E curta Se você gostou do vídeo E quer que Eu envie mais vídeos Como esse Tutoriais Pra edição de foto Tá? É Comenta aí Qual tipo De IA Você quer Que eu crie conteúdo Mostrando Como esse aqui Que eu fiz O passo a passo De como você faz tudo Utilizando a melhor IA Pra cada função Que você for Precisar Tá bom? Então se você gostou Curta e compartilha Com quem precisa Dessa super dica Até o próximo vídeo